Oi meus amores, tudo bem gente? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é quinta-feira. Gente, ignorem minha sobrancelha que eu estou querendo fazer essa criatura hoje. Tá muito feio, eu não gosto de aparecer assim, mas vamos aparecer também do jeito que a gente entra pra se esconder, que eu mostre a realidade mesmo e vocês já estão acostumados. É verdade. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia hoje, de quinta-feira. Agora são nove e meia da manhã, o Nicolas está dormindo. E gente, eu falei pra vocês no último vídeo que ele tá muito enjoadinho por causa do dente, gente. Tá muito irritado, tudo que ele bota na boca ele começa a coçar. Ele fica se esfregando assim no meu ombro, então ele tá muito irritadinho por causa do dente. Gente, eu tô usando essa pomadinha aqui, que é neném dente, que eu tinha mostrado pra vocês também no outro vídeo. Então ele tá muito enjoado. E eu vou gravar pra vocês um pouco do nosso dia hoje, tá? Não tem muita coisa pra fazer aqui em casa, mas sempre tem coisas pra organizar, porque, gente, vida de dona de casa é correria sempre e sempre tem alguma coisa pra fazer. O que eu vou fazer hoje e vou gravar pra vocês? Eu vou dar uma organizada na minha geladeira, porque, gente, já tem um bom tempo que eu não organizo minha geladeira, que eu não dou pra limpar. Eu nem lembro a última vez que eu gravei pra vocês o vídeo aí de limpar na geladeira, mas eu acho que tem quase duas semanas. Enfim, ontem eu limpei o fogão no vídeo, né, então hoje não tem muita coisa pra fazer. Mas realmente eu preciso dar uma organizada na geladeira, saber o que que tem ali de que já tá estragado. Enfim, então eu vou organizar junto com vocês hoje nesse vídeo. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem de acompanhar. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, gente. Então, bora lá. Gente, eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo meu aquário. Olha que lindo aqui, meus filhos, gente. Gente, ontem à noite eu coloquei comidinha. Então aquilo ali é comidinha, tá? Então eu vou colocar mais um pouquinho pra eles agora. Coloquei também as minhas plantinhas aqui em cima. Olha como é que elas estão lindas, gente. Essa aqui é a pimenta, gente. Ó, essa aqui é a pimenta dedo de moça. Olha o tamanho que já tá, cresceu bastante. Essas aqui, gente, eu sou apaixonada. Eu gosto muito. É isso, eu vou colocar comidinha aqui pros meus bebês. Vamos comer, meus amores. Vou dar a ração pra eles agora, gente. Eu uso essa daqui. Ela vem assim. Eu coloco um pouquinho aqui na tampa. Aí tem que, ó, deixar ela bem... Com pedacinhos bem pequenininhos. Ó, gente. Deixei com pedacinhos bem pequenininhos. Agora eu vou colocar aqui pra eles. Eu vou colocar aqui pra eles. Gente, um dia que nós começamos a chorar, ele tá muito irritadinho por causa do bicho. Ó, meu Deus. A mamãe tá tumpena, gente. Olha como é que ele fica mordendo, gente. Fica muito irritado. Essa fase é muito chata. Já tirei tudo, tudo da geladeira. Agora eu vou começar a limpar. O Nicolas tá caralhando chorar. Então eu vou dar uma agilizada aqui e tentar limpar ela o mais rápido possível. Bom, gente. Vamos começar a limpeza da geladeira. Eu vou usar esse produtinho aqui, da Uau. Ele dá pra limpar tudo. Então eu vou começar... Bom, gente. Geladeira limpa e organizada. Ó, tudo limpinho. Organizei tudo, tudo, tudo. E eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo que eu organizei assim. Aqui a cuba de legumes e frutas. Tá tudo organizadinho. Aqui também. Olha que maravilha, gente. Tava tudo bagunçado. Agora tá tudo limpo. Ó, gente. Tudo limpo. Maravilha, né? Gente, o Nicolas fez caquinha. Aí eu tirei a roupinha que ele tava. O casaquinho e calça. Coloquei essa roupa mais fresquinha. Deixei ele também sem meia. Muita vontade. E aí? Só que roupinha linda, gente. Vamos comer? Vamos comer uma frutinha? Vamos? Hã? Bom, gente. Amassei aqui mamão pra dar pro Nicolas. Gente, ele não gosta muito de mamão. Mas é sempre dar o mamão, né? Porque a criança não tem dificuldade de fazer cocô. Então, gente. Nem mostrei pra vocês, né? Mas eu também lavei as louças, ó. Deixei a pia limpinha. E é isso. Agora eu vou dar a frutinha pro Nicolas. Que ele não comeu nada ainda. Que gostoso. Deixei o papazinho dele. Oi. Mamãe suja tudo, gente. Ô, mãe. Mãe, você me suja todo, mamãe. Gente, eu tô doida pra comprar a cadeira alimentação, porque eu quero começar a estimular ele a comer as frutinhas sozinho. Então, eu vou ver se eu consigo comprar a cadeira alimentação e vou gravar um vídeo pra vocês de ele comendo as frutinhas sozinho. Vai ser bem legal. Gente, o Nicolas acabou de comer a frutinha agora. E eu vou colocar ele aqui no andador pra brincar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou começar a preparar o almoço. Eu vou fazer um franguinho ensopado com batata. Então, eu vou começar a já adiantar. Já são dez e meia. Então, quanto mais a gente adiantar, a gente almoça mais cedo. Então, eu vou colocar ele aqui no bebê conforto. Vou colocar ele aqui no andador e vou começar a fazer o almoço. Gente, ó. Ele já tá começando a empurrar o pezinho. Olha isso, gente. Você veio na mamãe, filho. Você veio aqui na mamãe, meu amor. Ai, que lindo. Você vai ficar quietinha aí pra mamãe fazer almoço? Vai. Vai. Meu Deus, olha aí a velocidade que esse garoto tá Ele vai no fogão, já vai em tudo Gente, eu vou fazer um franguinho também Ele já está temperado, olha isso, gente Bem temperado, por sinal Então eu vou começar já a fazer Aqui também acabei de picar tomate E então vamos começar o processo Vamos lá, começar a preparar o frango Vou colocar aqui a panela pra esquentar Vou colocar um óleozinho também pra ir logo esquentando Gente, o óleo já tá bem quente Vou usar o tempero caseiro Que eu sempre uso Que é vida, que ajuda muito É muito prático, fácil Então Se tá chegando no canal agora, a gente ainda não viu Fazendo esse tempero, já tem vídeo no canal Ensinando, tá? Muito fácil Vou colocar aqui pra esquentar também Bom, gente, cebola douradinha Agora a gente vai acrescentar o nosso franguinho Agora eu vou deixar aqui o frango Pra ele dourar do lado Quando ele dourar, gente Eu vou virando ele Pra assim ele vai refogando na cebola Então eu vou tampar E vou deixar ele aqui um pouco O franguinho dourou do lado Virei ele de novo Aí eu vou tampar Até ele ficar dourado por completo Aí depois eu vou jogar o tomate Picadinho aqui em cima Ó, gente, o franguinho Ainda tá aqui cozinhando Eu vou fazer o quê? Vou colocar as batatinhas também Pra cozinhar aqui junto E eu vou tampar de novo Bom, gente, o franguinho já está pronto Ó, ficou bem sequinho mesmo Eu gosto dele assim, com pouco molho E é isso, gente Nosso almoço já está prontinho Eu só fiz o frango mesmo Porque já tem arroz e feijão pronto na geladeira Então eu só fiz o franguinho E ficou assim Ó, que lindo, gente Isso aqui tá muito gostoso Nossa, eu amo franguinho com batata Na verdade eu amo quase tudo É isso, gente Almoço pronto Ó, mamãe tá aqui Ó, mas que dentinho sato É, que dentinho sato Bom, gente Agora são 4 horas da tarde É, agora que eu consegui Vim aqui continuar o vlog O Nicolas estava muito, muito enjoado De verdade Agora ele deu uma acalmada Ele estava com muita dozinha Estava salivando pra caramba Deu febre Eu já dei remédio pra ele De febre e paracetamol A febre deu uma amenizada Eu creio Que mais tarde Ele vai ficar mais enjoado Porque geralmente A noite A criança fica mais enjoadinha Eu espero que não Mas enfim A gente tem que estar preparado, né É É isso, gente Então eu acho que Eu vou finalizar nesse vídeo Porque eu vou dar atenção pra ele Porque não tá 100% ainda Ele tá muito irritadinho ainda A gengiva deve estar muito irritada Então eu tenho que passar o remédio daqui a pouco Porque esse gelzinho Que eu aplico São 3 vezes ao dia Eu apliquei de manhã Depois que ele comeu Depois que ele almoçou E vou aplicar antes dele dormir Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado E terem acompanhado o nosso dia hoje Tá bom? Eu sei que foi um vídeo meio corrido Mas enfim Consegui mostrar pra vocês um pouco do meu dia hoje Como é que foi Foi um pouco complicado, né? Como vocês viram Mas a gente dá conta Então eu vou finalizando esse vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Me siga lá no meu Instagram Que lá eu sempre posto em tempo real pra vocês O que tá acontecendo aqui na minha rotina Então pra você não perder E sempre ter em primeira mão Acompanhe lá, gente Que é isso aqui Arroba Eu sou a Raia Martins Tá bom? Um beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau